Boa família, tá chegando a hora, tá chegando o dia, é terça-feira às 20 horas Lá no meu canal no Youtube, você que ainda não é inscrito, se inscreve lá MC Bola Oficial é o meu canal, vai tá rolando a minha live A live de lançamento do meu mais novo trabalho, MC Bola Acústico na Laje E um recado aqui ó, vai tá rolando durante a live As pessoas que puder e quiser ajudar de coração Nós vamos tá arrecadando alimentos pra ajudar as famílias que necessitam Aqui da Baixada Santista nesse momento de muita dificuldade, nesse momento de pandemia Então a gente, eu e a minha equipe, não tem necessidade de ser uma cesta básica Pode ser um quilo de alimento, porque a gente vai tá juntando e montando algumas cestas também Quem puder, tiver condições de ajudar com a cesta básica, legal Quem não puder, pode ser um quilo de alimento que a gente junta e monta uma cesta bacana, tá bom? Então não se esquece, vamos ajudar o próximo MC Bola Acústico na Laje Vai ter a live no meu canal, MC Bola Oficial Se inscreve lá e é nóis É assim que é E aí Se for somente dois te querem bem de amigão Te chamam quando o momento...